Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Levan Melones aqui em mais uma super aula pra vocês. E hoje eu trago uma super aula falando sobre agilidade de dedos e, por que não, independência de mãos, tá? Uma aula muito fácil, muito top de fazer no seu teclado pra você criar agilidade nos seus dedos, tanto mão direita como mão esquerda. Desde já, pra contribuir, que peço aí o seu like, tá? O teu like tá ajudando muito, muito o meu canal a crescer. Consequentemente, mais pessoas vêm nessa aula e você também tá sendo ajudado aqui pelo professor, porque esse conteúdo é gratuito. Então, não deixe de dar o seu like, tá? Seu like contribui muito. Se inscreva no canal, ative as notificações, o sino das notificações, e deixa o teu comentário aqui embaixo. Pra você que tá assistindo, não é aluno ou não é aluno do meu curso completo, embaixo do vídeo, tá o link pra você se matricular. O meu curso de teclado é do básico, do zero ao avançado. Então, serve pra todas as idades. Embaixo desse vídeo tá o link do meu curso completo. O primeiro link aqui embaixo, você pode tá clicando e tá adquirindo o curso. Também o meu WhatsApp passando na tela. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E se você quiser também entrar em contato, pra entrar no grupo do WhatsApp do meu curso, é só me mandar mensagem e eu coloco você também dentro do grupo Aprendendo Teclado, beleza? Simbora então, bora pra aula e solta a vinheta aí! Fala aí, galera, beleza? Professor Evandro Nunes, na aula de hoje, uma aula especial de agilidade de dedos, né? E também, não quer dizer que a gente pode falar também sobre independência de mãos. Porque também é um exercício pra você trabalhar as mãos também, independência. Ok? Nessa aula deles eu já te peço o seu like pra contribuir no canal. Não se esqueça, dê o seu like. Ajude o canal a crescer dando o seu like e compartilhando esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative os sinos das notificações. E também, deixe o seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa aula e o que você achou dessa dica e desse vídeo, beleza? Independência de mãos e agilidade de dedos, né? Mais focado pra agilidade de dedos. Também volta pra independência também, mas é mais pra agilidade. Vamos trabalhar aqui a sequência de dó até si maior, tá? A sequência seria a seguinte, vamos trabalhar com a mão direita, depois com a mão esquerda e depois com as mãos juntas, né? Agilidade de dedo. Começamos devagar e depois fazemos rápido, ok? Bem simples assim. Então, vamos que embora. Olha só, botei aqui o som de piano puro, tá? Som de piano puro. E vou usar os cinco dedos da minha mão. Então, vou sempre trabalhar os cinco dedos da minha mão direita e os cinco dedos da minha mão esquerda, tá? Vou começar aqui com a mão direita no polegar, no dó, indicador no ré, o médio no mi, anelar no fá e o mínimo no sol. E assim sucessivamente. Vou trabalhar idas e voltas, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó. E daí o ré eu vou fazer já como se fosse o acorde de ré. Todas as notas. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, lá, sol, fá sustenido, mi, ré. Depois mi. Mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, si, lá, sol sustenido, fá sustenido, mi. Ok? Depois fá. Fá, sol, lá, lá sustenido, dó, dó, lá sustenido, lá, sol, fá, sol. Sol, lá, si, dó, ré, ré, dó, si, lá, sol, lá, lá, si, dó, ré, lá, mi, ré, dó sustenido, si, lá. Beleza? E pra finalizar, si. Si. Si, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, fá sustenido, mi, ré sustenido, dó sustenido, si. Tá? Esse é o primeiro treinamento. Então vamos lá. Um atrás do outro, tá? De ré a si. Vamos devagar. Três. E. Ré. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá E Si Fechou, galera? Mais uma vez Ré Mi Fá Sol Opa Lá E Si Depois você vai praticar bastante E para ter agilidade Quanto mais você praticar Vai aumentando gradativamente a velocidade Se você não consegue Faz bem devagar E quanto mais você treinar Mais você vai conseguir Ter a velocidade E consequentemente o objetivo dessa aula A agilidade nos dedos Ok, pessoal? Vamos lá, então Um pouquinho mais rápido, tá? Beleza? Se quiser tentar aumentar um pouco Mais a velocidade Fechou? Agora a mão esquerda Ok? Vamos lá Eu já toco há 32 anos E tenho dificuldade na minha mão esquerda E eu sou canhoto Só para falar para vocês Mas quando a gente toca Não faz Geralmente no teclado A gente faz mão esquerda Só base de acorde Para lá e para cá Não faz O exercício de usar Todos os dedos E quando a gente usa Todos os dedos Ou bate um ritmo Ou toca simultaneamente Aí é que vem essa aplicação Independência de mãos Que a gente toca De um lado uma coisa Toca de um lado outra coisa E se embaralha todo Se atrapalha todo Então O segredo geral É estudo e treinamento Não tem outra solução Você tem que se dedicar Se não se dedicar Vai ficar para trás Não vai aprender Vai desistir Vai se sentir frustrado Então Estude Pratique E é claro Se você quiser Pode aproveitar Aqui embaixo No vídeo Está o link Do meu curso completo Onde tem muito mais conteúdo E também Onde você tem O suporte Totalmente aqui Com o professor Para te ensinar Passo a passo Então aqui embaixo Do vídeo Está o link Do meu curso completo Se matricule lá Clica no link Se matricule E te espero Dentro do curso Beleza? Continuando a aula Mesmo esquema Porém A mão esquerda Agora Vai começar Com o mínimo No dó Anelar no ré Médio no mi Indicador no fá E polegar no sol E volta Sempre usando Os cinco dedos Ok? Vamos lá então Ré Mi Fá Sol Lá Si Quanto mais você Praticar Assim devagar Ou até mais devagar Ainda Aos poucos Você vai se familiarizando Com isso E aos poucos Você vai conseguir Tocar mais rápido Beleza? Vamos que vamos Mais uma vez Um pouquinho mais rápido Aos poucos Eu vou aumentar Na velocidade E vou me sentindo Mais confiante Até eu Por ser professor E ter 32 anos Já ligado com a música Sinto dificuldade Sou bem sincero E falar para vocês Um pouquinho mais rápido Isso pode ocorrer Erros Normal Mas se você não tentar Você nunca vai saber Lembre-se disso Feito é melhor Que perfeito Beleza? Vamos lá Ok? Agora O grande lance Dessa videoaula E a sacada É a agilidade De dedos Também Independência de mãos Agora Nós vamos tocar As mesmas coisas Porém Com dedos diferentes Sempre os mesmos dedos Cinco dedos Da mão esquerda Cinco dedos Da mão direita Então galera Vamos que vamos Juntando as mãos Nesse exercício Devagar Vamos lá Três E É Mi Fá Sol Sol Lá Si Legal né? Agora Tentamos fazer novamente Um pouquinho mais rápido Tá? Você vai aos poucos Se sentindo mais seguro E vai conseguir Essa velocidade Tanto velocidade De dedos Como Independência De mãos Tá? Vamos lá Três E Show de vlog galera Era essa nossa aula Espero aí contar com o like de vocês Não se esqueça Não se esqueça Dá o seu like aí Contribua com o canal Dando o seu like Você vai estar espalhando essa aula E passando esse conhecimento Para milhares e milhares de pessoas Então não custa nada Dê o seu like Para contribuir com o canal Se inscreva também no canal Clicando em algum botão aí No link Escreva-se né? Deixe também o seu comentário aqui embaixo Me dizendo o que você achou dessa aula Se ela te ajudou Se você gostou Tá bom? E também Se você quiser entrar para o grupo do Whatsapp Tá? O Whatsapp aqui passando na tela Para você me chamar no Whatsapp E embaixo do vídeo Tem o link do meu curso completo Se você quiser se tornar aluno Ou aluna do meu curso completo Meu curso é do zero ao avançado Então Serve para todas as idades Beleza pessoal? Era isso então Um forte abraço do professor Evandro Nunes E nos vemos nas próximas dicas E nas próximas aulas Tchau tchau Bom pessoal Era essa a nossa videoaula Espero que todos vocês tenham gostado E se você gostou desse conteúdo Desse material Não se esqueça de Dar o seu like Contribuir com o canal Dando o seu like Se inscreva Se você ainda não se inscreveu Ative as notificações E se você quiser se tornar aluno Aluna do meu curso completo Mais uma vez eu lembro Aqui embaixo do vídeo O link para você estar Adquirindo o meu curso completo E se tornando mais novo aluno A mais nova aluna Do curso Aprender o Teclado Beleza? Espero dentro do curso Um forte abraço então Do professor Evandro Nunes Até as próximas dicas e aulas E até mais Tchau 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 Tchau